Salve, salve, Nação Tricolor. Episódio 26, Santo Papo Tricolor na área. Antes da gente começar o programa de hoje que tá muito, muito, muito especial. Até que o Márcio convidou alguém aí pra fazer a diferença nessa bagaça. Finalmente. Já era a hora, né, Márcio? Já era. Quase um ano de programa, porra. Mas antes de começar a entrevista aí, galera, antes de começar a falar do São Paulo, se inscreva no nosso canal, dá uma força pra gente, sininho, segue a gente no Insta, segue a gente no Twitter, e vamos que vamos, beleza? Show, Márcio, boa noite, você tá bem? Tô bem, e você, Caê? Tô vendo que você trouxe uma convidada especial aí, Caê? Eu olhando, eu olhando assim, eu desconfio que existe algum parentesco entre vocês. Parece, parece, Márcio? Não, levemente eu tô desconfiado, não sei. Será que é o Meu Lado Feminino? Ah, eu tenho certeza que sim. Meu Lado Feminino. Quando tinha a musiquinha do Pepe, eu não tinha? Meu Lado Feminino. Música, música é com ela. Ah, ó, com ela você fala sobre esportes, com ela você fala sobre música, com ela você sabe, você fala sobre finanças, certo? Sobre business, e com ela você fala sobre o nosso tricolor. Mas quem é ela, Caê? Apresenta. Quem? 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 Hoje estamos aqui, ó, com uma convidada super especial, Camila Tomasoli, no Santo Papo Tricolor. Fala, galera! E aí, pessoal, Marcinho, Ca, meu, prazer. Até que enfim, chamaram alguém que entende de futebol, né, galera? Só que não, só que não. Nem a gente entende, né, Márcio? Nem a gente entende. Nada, 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 nada. Bom, quem tem que entender, quem tem que estar no campo, né? E vamos falar sobre isso. Mas é exatamente, quem tá no campo e quem tá ali treinando o tal do Diniz, tinha que entender também. Mas não sei se entende não, hein? É, é verdade. Mas aí, Ca, se apresenta aí pra quem tá te vendo, te ouvindo aí. Pessoal, Camila Tomasoli, irmã, né? A gente não escolhe, né, Marcinho? Eu sou desse cara aí que gosta de futebol do Caê, cantora, influencer digital também. Sou personal trainer, ela é, né? Como o Caê falou. E sou amante de futebol desde pequenininha, já fui... Susto, você falou só amante, porque eu falei susto. Futebol, né, meu? Ao vivo, assim? Futebol é influenciada total pelo meu pai, pelo meu irmão. Bom, escolhi um bom time, sofro, sofro, né? Mas, sotri também, aceitem que dói menos. E, meu, amo futebol, fui atleta também um tempinho aí, de futsal. Lava a bola, hein? Lava a bola, né, Marcinho? Então, assim, gente... Eu não sabia, né? Sabia dessa, não. Eu não sou ignorante na área. Eu gosto muito de futebol como praticante também, de futsal, né? Então... Que loucura. Então, como... Ai, eu não tô te vendo. Não perdeu nada. Você não tá me vendo, você não perdeu nada. Você tá me vendo, Marcinho? Tô vendo. Tô vendo, sim. Tá? Não é eu que não. Não tá vendo mesmo? Peraí, quando eu tô falando, você tá me ouvindo? Você tá me vendo agora? Não também. Só tô vendo sua fotinho. Tá, peraí. Deixa eu entrar e sair de novo. Tadã! Será que voltou? Agora eu tô te vendo. Ah, então dê uma falinha aqui. O Márcio não deixa de me ver. Aliás, o Márcio anda com uma foto minha em cima da mesa de trabalho dele. Eu tatuei você. Tô com uma seta tatuagem. Eu tô tatuagem. Você tá aqui. No próximo programa, você mostra. Mas aí, cara, valeu por ter aceito o nosso convite aí. Muito legal você ficar aqui com a gente. Falar de São Paulo. Mas falando sério, gente, eu não entendo muito de futebol. Eu só amo São Paulo. Eu acho que... Primeiro passo é amar, né, Marcinho? É, mas conta pra gente como começou esse amor, então. Tô vendo que veio de família, né? É, meu aniversário. Todo mundo lá festejando minha vida. Meu pai e meu irmão do lado vendo o jogo de São Paulo. Super respeitoso isso. But. É... Meu, tem fita. Tem fita até hoje. Mó galera, tipo, parabéns, cara. Não sei o quê. Tipo, uma rodinha de galera do lado. Isso não foi só um aniversário. Mas peraí. Quantos anos você tinha, cara? Ah, três, quatro, né? Por aí. O São Paulo já era mais importante, né? Do que você. Aí. Sempre foi, né? Sempre foi. Ah, meu. Mas é gostoso. Porque eu sempre gostei de esporte. Tanto que a minha formação é educação física. Então... Eu iniciei a vontade de ir pra essa área da saúde por causa do futebol. Eu era atleta de futsal, como eu falei. Jogava bola. Então... Querendo ou não, a gente que gosta de esporte joga um pouquinho de tudo, né? Mas futsal sempre foi minha paixão. Então, São Paulo, ele nasceu junto em casa. Não tinha como não ser São Paulina, né, gente? Não tinha sido expulsa, né? Não devolve, ô Marcinho. Você não devolve, né? Pra adoção, né? Eu ia pra adoção, no caso. É, você não devolve. É isso. Se não fosse o color, devolve. Eu ia pra adoção fácil. É isso que eu penso nos meus filhos. Eu vou fazer isso com eles. Ô Marcinho, mas depois você pergunta pra ela... Agora não. Pergunta agora, cara. Ah, Caê. Peraí. E antes disso, tem que avisar a galera o que vai ter no final, cara. Ah, então... As coisas que vão ter no final. Você avisou da seleção pra ela? Bom, avisei. São três coisas, então, no final. Ela vai... Que ela tá falando isso. Ela teve uma história com o professor de educação física dela, que quis fazer ela mudar de time. Então, pede pra contar essa no final, que é legal. Essa história é boa. Uma história... E vazou foto, e vazou foto. Vazou foto. Ai, ai, ai. Curioso, hein? Tô curioso. E depois, no final aqui da entrevista, ela vai falar a seleção da Camila do Tricolor. E no final, que ela também vai entrar nesse assunto, a Camila vai cantar. Vai dar uma palhinha hoje pra gente aqui. Ah, tem um jogo, né? São do Papo Tricolor. Boa. Show de palma. Tanta coisa, que responsabilidade nesse canal aí, que tá pesado já na internet, então eu só tô ouvindo falar. Pesado. Tanto o Tricolor. Troque demais. Pô, Caê, essa história do futsal, como é que começou? Eu não sabia dessa história, não. Ah, sempre fui atleta do colégio. Enquanto o pessoal tava no recreio, tava jogando bola, meu. Tipo, e aí comecei a jogar bola. Eu acho que, sei lá, eu sempre gostei de esporte. A minha matéria preferida era a educação física, então... Saudoso, professor Zé. Nossa, meu, que saudade. Então, assim, da educação física, fui pegando gosto. Aí, campeonatinho de colégio, sempre tinha alguns destaques aí. Um campeonato que me marcou foi o campeonato da Nike, que eu saí no site da Nike como destaque de um jogo aí, com melhores do campeonato. Que legal. Ganhei até o Maracho. Melhor do jogo. Aquelas chuteiras de ouro, sabe? A chuteira, não. É, caneleira. Destaques do campeonato, melhor do jogo. Que louco. Você tem a caneleira até hoje? Não tenho. Nem te falo onde ela foi parar. Deixa quieto. Pula assunto, pula assunto. Conta aí. Muda, muda, muda. Muda, Mardinho, muda. O Márcio é fogo. O Márcio é aquele cara que entrevista. Ele é o Léo Dias do esporte. O Márcio é o Léo Dias do esporte. Ele vai a fundo. Se não contar hoje, vai ter que voltar outro dia pra contar. Não, meu. Tá por aí. Sumiu, mas enfim. Ah, e ganhei uma camiseta também. Pergunta se tá no estado de São Paulo, Márcio. Posso, posso. Eu ganhei uma camiseta que era assim, era só camisetas feitas pras melhores, né? Aí tá, aí eu chego de um evento, né, que eu também canto e tal, pá, e aí eu vejo um meu cachorro, assim, com algumas, alguns panos, assim, no quintal. Falei, nossa, olha, pegou o pano de brado, alguma coisa, né? Aí eu pego um negócio patrocínio da Nike. Sabe quando cai a pressão, assim, leve? Só que assim, você vai bater no cachorro, meu labrador, que já não tá mais com a gente, mas ele decepou a minha camiseta. Não se vende a camiseta, se ganha. Nossa, a camiseta única, rara. É. É. Esse cachorro era seu ou era do Caê? Só pra eu saber. Ah, educação deve ser do Caê, né? Ele que deu. Mas não era mais, não era mesmo nem dela, era do meu pai. Era do meu pai. É. Eu até senti que o Caê que incentivou o cachorro a cometer esse tipo... Não. Esse campeonato que a Camila foi, aliás, eu fui, eu tava lá, com um bom amante do esporte. Você jogava também, Caê? Não. Porque eu não ouvi dizer que alguém jogou na portuguesa, eu não sei. Quase todo programa fala isso. Camila, não me desmentes. A Camila tá aqui pra dizer se é verdade, né? Tentaram, tentaram. Ó, a Camila não deixa desmentir. Eu joguei muita bola nessa vida. Eu no futsal, no colégio, era eu e mais quatro, Marcinho. É lógico, é futsal. É, eu e mais quatro, lógico. Titular, pô. Ó, joguei na Varja, no Imbu, joguei na portuguesa. Ô, Marcinho, joguei bola nessa vida, cara. Eu acho que isso, irmão, jogou mais, hein, cara? Não, certeza. Certeza. Isso... Não, mas Caê e vários campeonatos me vejo, é verdade mesmo. É verdade. Porque, assim, campeonatos que marcaram o Fox Kids, que apareceu na Fox, primeira vez que eu apareci na televisão, não foi cantando, tá, galera? Foi jogando. Que louco. Tipo, é verdade, é uma coisa muito legal, porque, tipo, sempre cantei. Porém, a primeira aparição na TV não foi no Raul, não foi no Idlos, mas foi justamente jogando bola na Fox Kids. Mas essa época que você jogava bola, você já cantava também? Já. Meu, eu comecei a cantar com três aninhos na igreja pequenininha e fui cantar meu primeiro casamento chamado, assim, pra cantar, e com 11 anos. Que louco. Então, a música e o esporte sempre andaram lá do lado, entendeu? Foram duas paixões, né, Ca? É, sei. A música e o esporte, duas paixões. Até hoje, né? A música sobressaiu, ou não. Você trabalha com esporte também, né? Hoje, é. Hoje, é. As duas, continua. Continua, continua. Onde você tava agora, meia hora antes, hoje? O que você tava fazendo? Acabei de chegar de um personal. Acabei de dar aula. Só que, assim, agora na pandemia, agora que a vacina, beleza, vai voltar, casamento e tal. Mas tava mais em vigor, assim, o esporte, né? Porque cancelou o casamento, cancelou algumas coisinhas, entendeu? Devido à pandemia. Ah, é. Aí não tem a oportunidade de cantar, né? É. Pode, hein, meu? Aliás, cara. Algumas lives, né, Ca? Algumas lives. Nossa, é. Faz live também. Ela tá falando, ó, Moro ao Esporte, da Camila, é bem legal. Mas fala aí, Ca, é educação física na... Você fez Mackenzie também, né? Mackenzie. Foi formado em Mackenzie. Me formei em 2010. Marcinho é maquisista também. Por isso que eu tô falando. Ah, tá inteligente, hein, Marcinho? É. Eu vi que tava diferente, ô. O nível. Vou desligar aqui. O Marcinho não pegou o diploma, tá em DP até hoje, mas vou ficar quieto. Jubilou, jubilou. Se eu passo na porta, eu já me chamo lá pra dentro e falo, seu Márcio, o que você precisa aqui? Vem fazer aqui o teste que faltou, seu Márcio. Vem entrar aqui. Vem tomar uma, porque eu só bebia essa época do Mackenzie. Márcio, Márcio, olha só, hein. Os barzinhos, né? Tá bom. Então, mas assim, fala aí. Lá você fazia todos os esportes, né? Ah, não, sim. O Mackenzie, ele tinha o campus do Mackenzie pra educação física, é muito preparado. Então, uma piscina semiolímpica, o campus semiolímpico. Meu, participei de tudo. Claro que a aula que eu mais gostava era futsal e futebol de campo. Mas sempre gostei bastante também de natação, tinha atletismo. Então, a gente vivencia todos pra escolher qual área seguir, né? Hoje eu dou personal, mas assim, meu, tava jogando bola e parou da pandemia, mas jogava uma vez por semana num socialite aqui perto de casa. Vi que não tô tão estragada assim, porém, a gente, né? Mas, meu, esporte é vida, né? Meu, faz parte de mim, assim como a música, cara. No Mackenzie, você chegou a conseguir bolsa, cara? Porque eles têm muito essa cultura bem forte de bolsa lá, né? Boa pergunta. Eu, assim, ó, a galera do futsal e do futebol de campo tinha menina da seleção. Aí eu pensei comigo, vou fazer o que lá? Aí, pra ganhar aquela famosa bolsa, não liga de dar um banco, Marcinho. Não ligo. Nem cá. Porque, assim, as meninas eram, tipo, real. Elas eram da seleção. Tipo, tinha menina da seleção, do Mackenzie. Na seleção brasileira. O Mackenzie é muito forte no esporte. Muito forte no esporte. E aí, assim, jogava uma vez ou outra, conhecia o técnico, era meu amigo. Camila, vai jogar. Pra ganhar aquela bolsa, né? Ah, perfeito. Mas as meninas jogavam fora da caixinha, assim. Era, tipo, atleta mesmo. Mas você teve que passar pela peneira, né? Passei. Não, mas ela joga bola, Marcinho. Ela faz a moda. Ela joga muita bola. Eu fui na peneira do futebol de campo e não consegui. É certeza, né, Marcio? Você conseguiu? Não. Não, não perdi tempo lá. Não, não perdi tempo lá. Não, não perdi. Eu joguei um tempo. Eu joguei um tempo. O campo, pra mim, era novo, assim. Tipo, as minhas marcações eram muito... Ali, é... Não era, tipo, individual devido àquele costume do futsal, né? Você marcava por zona. E aí, eu meio que me acostumando ao campo. Porque a vida inteira, futsal, futsal, futsal. Aí, pro campo... Então, pra mim, algumas coisas eram novas. Tipo, meu, eu tinha mais dez pessoas no meu time atrás. Então, eu podia ir. Eu tinha coisas assim que eu tava pegando muito. Então, você no campo foi mais ou menos o Falcão, no tricolor, e o Marcinho? É, passei rápido. É, foi rápido, né? Foi rápido. Foi rápido. É legal entender essa diferença mesmo que tem do futsal pro futebol de campo, né? Que tem muita gente que acha assim, ah, não, sai do futsal, vai jogar no futebol de campo. É a mesma coisa, mas é muito diferente, né? Marcação, é... Tipo, exercício muito de explosão, a gente fala do futsal. Do campo, a gente fala uma coisa mais constante, né? Uma constância maior. Então, você acaba que... Sei lá, até os jogadores colocam lá quantos quilômetros andaram e tal. Às vezes, o cara não ficou tão movimentando. Futsal, não. Eu começo aqui no... Como... Não, começo como atacante, mas já rodei, já tô depois... É muito rodando, assim. E no futsal, também o cara dá umas explosões, dá uma descansadinha, né? Sai e entra, sai e entra, né? É muito mais dinâmico, acho. Eu acho que até os exercícios e o preparo físico é diferente, né? Ah, sim. Porque exige... A exigência é diferente, né? O Falcão jogou... Eu lembro poucas vezes ele jogando no São Paulo. Que pena, né? Porque eu sou super fã dele. Por ser do futsal, ele é meu ídolo no futsal, né? Os chutes que ele dava uns secos. Assim, você via que pegava seco, assim, devido ao futsal, eu acho. Que eles tinham... Os chutes muito precisos, assim, na hora de definir. Pena que não ficou muito tempo, né? A língua do Falcão. Culpa do Leão, né? Ah, do Leão. Professor Leão, hein? Professor Leão. Não deu oportunidade com o Falcão. Não deu, não deu. Verdade, mano. É carcaço. O Falcão é São Paulino, hein? Quem sabe... Será que o Falcão... O Falcão é São Paulino, Marcinho? É, velho. Ele tava no último jogo dos ídolos lá, dos... Do Legends. É, ele tava. Agora ele tá jogando em alguma coisa do Grêmio. Tem algum campeonato. Ele tá no Fute 7 do Grêmio. Fute 7. No Society. Society. Cada coisa que inventa. É, nunca jogou o Society, Marcinho? Não, mas eu sabia... Não sabia que tinha campeonato profissional. Busca no Google aí, Society desde 1903. Inventaram agora o Society, Marcinho? Essa eu não sabia. Você sabe que depois do meu fracasso no campo, eu tentei o Society, onde eu fracassei. Não, essa eu também não sabia, que você tentou ser jogador, jogar bola. Meu Deus do céu, perdeu tempo, né? Fracasso atrás do... É, aí foi. Mas aí, cara, aí saiu da faculdade o esporte, o tricolor, na veia, e a música nisso tudo? Como que mesculou tudo isso aí? Ah, meu, eu saí da facul, sempre... Comecei... Continuava dando aula de personal, sempre jogando aquela bolinha marota, durante a semana, mas aí foi quando fui pro Raul, né? E aí a música passou a... Que Raul? Toca Raul? Avisa aí pra quem não sabe, onde você foi? Raul Gil, Mulheres que Brilham, foi um concurso aí de cantora já. Então, participei de duas temporadas, 2013 e 2012. E aí foi um divisor de águas, assim. Hoje, assim, eu tenho agenda até hoje, devido à visibilidade que a TV me deu. Porque a TV é uma vitrine, né? Então, querendo ou não, é... Música e esporte, lado a lado, total. Até porque eu treino, faço o meu treino aqui em casa. Na pandemia, sempre treinei, não deixei de treinar. Como deu muito funcional, então eu faço os meus treinos aqui em casa também. Claro, se eu tivesse uma mini quadrinha, sempre, né? Mas a gente não tem ainda. Marcinho, batia, hein? Batia na quadra, hein, Marcinho? É, estilo Lugano? Luganinho? Não, assim, ó, vou ser sincero, não era muito calma, não, viu? Não gosto de perder, só competitiva, né, Marcinho? É, tem que ser, tem que ser da certa. Competitiva, então eu não curtia perder, não, meu. Eu não gosto de perder nem no Paroímparo, quanto mais. Manda um beijo pro Tieti aí, pra ele ser competitivo também. É. Tieti, tá muito devagar, Tieti. Verdade. Ô, cara, deixa eu te perguntar um negócio. Com esse negócio da pandemia, você que deve conhecer muitos músicos, acho que a situação da galera deu uma bela complicada, né, meu? A galera do backstage, todo mundo... Verdade. Assim, vários amigos meus, assim, é que cantam, sertanejo, profissional, pessoal do gospel também, sentiram. Tanto assim, que muita galera começou a lançar curso aí de canto na internet, você percebe que a galera tentando fazer uma outra renda também, porque hoje... Uma extra, né? Hoje é o streaming. Hoje você, o artista, ele não se mantém com o CD físico. É o streaming. Então, assim, o streaming vai fazer a galera te chamar pra um show. É isso. Então, não pode aglomerar, não tem show. Não tem do show, cai a renda e, enfim. Então, a galera sentiu. Tanto que eu fui fazer a última live aí, falei com alguns amigos, e, meu, a galera não via a hora de tudo voltar ao normal, que realmente pesa, né? Então, foi um baque, né? Pra galera artística, assim. E pior que começou a abrir e já tá fechando de novo. Pelo menos eu vi pelo... Eu vi um post do Rika Perroni, tá ligado, Caí? Rika, Rika. Queremos te ver aqui, hein? Show danado. Eu fui no seu bar. Eu sigo ele. Ele tava fazendo show lá no bar e parece que ele teve que parar tudo, cara. Parou, né? Ele parou. Ele deixou 30 músicas. Mas no Rio, cara. Eu tava no Rio, Marcinho, agora. Mas passado... O Rio não é igual São Paulo, não. O Rio é, meu... Não tem pandemia no Rio, cara. É mesmo? É, lá é liberadão, velho. Só que é o seguinte, só que aí decretaram no Rio lá, que pra não ter aglomeração, não ter música ao vivo, entendeu? Aí ele teve que cancelar 30 músicos que ficaram sem trabalhar essa semana no Bar do Rico. E, ó... É, da moda, ó, os caras... Não, o que mais dá dó, Marcinho, tipo... Não que não dê. O cantor em si, o solo, o cara que gera o show, é a galera do back. São os backs vocals, a galera da guitarra, da banda. Essa galera precisa muito. Então, assim, às vezes eles fazem muitos shows pra, meu, gerar uma grana. E aí não tem... Porque eles não ganham e também não tem a visibilidade do cantor solo, não é isso, cara? Não tem, entendeu? Às vezes, por exemplo, vai, o cara da guitarra, o cara do teclado, da batera, os caras ganham bem menos do que o cantor principal. Agora, já não ter agenda pra eles, meu, é muito complicado. Tipo, você como cantora principal, você pode gravar uma live. De repente, o teu batera já não precisa fazer a live. Eu ponho em playback, só voz de violão, beleza. Ah, pô, Marcinho. Os caras não. Difícil, né, cara? Puta, difícil demais, né, cara? Não, e tem toda uma indústria, né, cara? E tem o cara que, o montador de palco, o iluminador, é gente pra cacete, né, velho? Que tá parado. É, do próprio evento. É, ainda bem que chegou a vacina, né, gente? Graças a Deus. Chegou a vacininha, hein? Dias melhores virão. Amém? Dias melhores. Aí. Aí. Jota Quest, Marcinho. Pra sempre. Mas aí, cara, já cantou o Hino do São Paulo, um desses shows seus aí? Não, já cantei o Nacional, o de São Paulo, ninguém pediu ainda. Agora, mas se pedirem, hein? Ah, Camila, se cantaria o Hino do Corinthians? Depende do Gageiro. Fala que não. Tem que ser muito, mas muito. Meu, tem que ser muito, tipo, meu. Ou seja, é mais ou menos o prêmio do Big Brother 21, né? Por aí. Pra você cantar o Hino do Corinthians. Aproveita o gancho do Hino do Corinthians, vamos lembrar que eles acabaram de tomar de quatro, né? Nossa senhora, hein, abraço. Nossa. Hoje, o que que é? Hashtag é chupa Fabinho, Marcinho? Ninguém avisou que o Alien já tava aberto pra show. Boa. Boa, tá vendo? Tá, meu. E a tiradora de sarra também, Marcinho. É, piadista, ó. É piadista, 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 é isso aí. Bom, Marcinho, eu era daquelas que chegava na academia e, tipo, quando o São Paulo ganhava, zoava. Mas tem, põe. Mas tem. Quando o São Paulo, quando o São Paulo perdia... Até saia da academia. Nossa. Aí você era zoada, né? É. Ninguém fala do tempo. A gente que gosta do São Paulo é sempre assim, né? Chega na academia é o São Paulino, né? No trabalho é o São Paulino, na portaria do prédio é o São Paulino. Então a gente é os mais zoados, né? Eu chego no trabalho e a galera olha pra mim agora, já que o São Paulo voltou a perder. Quando isso vai mudar, né, meu? Mas temos que ter fé. Pegando esse gancho, cara, você acha que esse ano o São Paulo sai da fila? Dá pra ganhar o Brasileiro ou... Você acredita ainda ou já foi? Já foi embora? Acabou. Eu acho assim, a gente tava com uma gordura muito boa do segundo. O São Paulo tava jogando bem há uns três jogos aí. É que assim, me irrita porque assim, o Diniz, parece que ele não sabe jogar se faltar alguma peça, ele não tem uma outra estratégia, é o que eu vejo. Por exemplo, sem o Luciano, sem a Arboleda, no penúltimo jogo, sem ser o último... Só uma coisinha... O São Paulo perdido, meu. Só uma coisinha, o São Paulo contratou você como personal? São Paulo? É, porque ele perdeu a gordura. Gostaram dessa ou não? Essa depois eu corto, né? Essa foi boa, pô. Essa foi boa, né? Não, acho que você tinha uma distância boa do segundo. E assim, o que me irrita... Assim, na verdade, assim, vou já dar uma opinião e me julguem aí, galera que não concordaram com isso. Não, dá democracia, dá a tua opinião. Eu não acho que o Diniz é técnico para o São Paulo, para o Soberano. Na minha opinião, nunca foi, tá? Sabe quem inventou o Soberano foi o Márcio, sabia? Em 2006. É, Deus me livre, não, tá louco. Trouxe uma dica desgraçada. Eu não sou essa hashtag. Na verdade, nunca foi, assim, nunca achei ele seguro pra isso. Encontrou o caminho certo ali com o Luciano na frente, o Arboleda representando atrás, ali um meio, o Brenner também junto com o Luciano, ok. Meu, foi o Luciano machucar, você não vê um São Paulo, entendeu? É isso que eu falo. Poxa, você tá dependendo de um jogador? Que estratégia você tem? Todo mundo já entendeu que o São Paulo... Nossa, eu falei a mesma coisa isso com o meu pai hoje, mano. Nossa, é surreal. Um time quer ser campeão. Você tem que ter carta na manga. Meu, eu já fui vendedora durante 10 anos. Eu tinha cartas na manga pro cliente que chegava e falava não seco. Aquele cliente com dúvidas de preço. Meu, você tem que ter carta na manga. Tirou o Luciano, o que eu vou fazer agora? Entendeu? Meu, nem que fosse empatar a maioria dos jogos em vez de perder. É verdade, é verdade. Você tem que ser mais diferente. É, o Diniz, assim, machucou o Luciano, foi o Tietê. Machucou o Reinaldo, foi o Tietê. Machucou o Volk, foi o Tietê. Tietê tá suspenso? Coloca o Vitor Bueno. Puta que eu faria, velho. Não é essa mesma ordem. Então, não precisa ser técnica pra saber, meu. Tem coisas que eu falo, meu. E o cara só xinga, entendeu? Pô, você é líder, cara. Você é um líder. Pô, que exemplo você quer dar pra galera? Você é líder. Pô, representa ali fora de campo também. Pô, eu não me motivaria com um técnico me xingando de filha de uma égua. Não tem como eu mais faria. O cara sabe xingar, entendeu? É inseguro. Pra mim, não tem história pra estar num clube como o São Paulo. Pô, não tamo ganhando, mas a gente tem história. Construímos, entendeu? Não ficamos 25 anos igual o neguinho aí perdendo. Tá? Tem que esquecer. Pesado, hein? Pesado. É nervosa mesmo. Vai brincando. Entendeu? É tipo isso, meu. Você acha que o São Paulo precisa de um técnico com mais cacife, com título, né? O Diniz não tem nenhum título na carreira, gente. Não tem. Eu não entendo o São Paulo realmente, cara. Economizem técnico e gastem jogador que não joga. É isso que me irrita. Entendeu? Ó, o meu pai hoje deu uma ideia. Se o São Paulo perde pro Inter, você acha que tem que demitir o Diniz? Eu acho, minha opinião. Cara, é foda. Gente, mas também trocar por quê, né? É, trocar por quê. Não, o que é foda, eu fico defendendo a continuidade do trabalho, tá ligado? Porque eu acho que o São Paulo nos últimos anos troca muito de técnico e é sempre um ofensivo, aí pega o retranqueiro, aí pega o reativo, aí pega... E aí o clube nunca sabe como jogar. Só que o que o Diniz tá fazendo agora nesses últimos jogos, cara, ele tá indo do céu ao inferno, né, meu? Assim, eu acho que se ele fosse demitido não seria nenhum absurdo, eu acho. Mas se ele fosse demitido, será que o Mugica ficava como interino oito jogos, Marcinho? Ah, eu vi gente falando isso daí, mas eu discordo. Ele não deveria. Ele deveria voltar dizendo que não vai ser técnico. É, mas eu acho que ele não deveria não, cara, porque se ele entrou... Isso não é bagunça, né, cara? Você gosta do Muricy, cara? Ah, gosto, porque eu vejo muito amor, sabe? Pela camisa, assim, tipo... Não que isso faça muita diferença, porque o Raí, tipo, amou o São Paulo e não sabe fazer uma boa direção, ok. Mas, tipo... É, vai, brincando. Então, tipo assim, eu acho assim, o Diniz, ele tá meio perdido nesses últimos jogos. Sem o Luciano, meu, super insegurança, não sei o que o São Paulo vai apresentar. Dani Alves, pô, eu gosto tanto do Dani, meu. Mas, poxa, não me deixa... Me ajuda a te defender, Dani. Me ajuda a te defender. Caiu? Caiu o futebol do Dani nesses últimos jogos, né? Puxa, caiu, entendeu? Eu não sei o peso que ele dá fora de campo pros jogadores, que tem isso também. A peça que ele é fundamental ali, mas em campo não tá mostrando muita coisa. E o São Paulo tem... O São Paulo, ele tá com muito desse negócio de dar o gol pro adversário. É a segunda vez que o São Paulo dá o gol pro adversário. O Gabriel Sari, no outro foi o... Ah, o Daniel Alves já deu uns dois, também teve mais. É, o Daniel Alves, foi o Daniel Alves. O Sari caiu, o futebol do Sari é impressionante. Será que ele voltou a ser astronauta, Marcinho? Como que é? Ah, não dá pra entender, cara. Acho que os moleques sentiram a pressão também, cara. Tem uma parte do time ali que é muito jovem, né, meu? É que todos os moleques caíram juntos, né, meu? Ô, cara, mas você não acha que o Daniel Alves falta pra ele? Pô, o time não tá jogando. O time parou de jogar bola. Você acha que não falta ele, depois do jogo, ir pra uma entrevista, dar cara pra bater, falar como capitão do time? Você não acha que falta isso? Eu não vejo isso nele. Não, falta. E eu adoro ele também. Eu acho que ele fala muito bem nas redes sociais, na hora da imprensa não falam nada. Na rede social, põe aquele texto lindo. Aí, mano, vai lá, fala, você é o jogador que mais ganha aí, caro pra caramba, acredito que seja mais... A questão do time. É o Marcinho, acho que é o que mais ganha. É o mais caro, é o mais caro. Meu, dá cara tá pra gente, é o seguinte, é isso, isso, isso. Tão difícil de arranjar aqui e tal, tudo. Ô, três jogos, galera. Que era pra gente estar com uma distância bem maior, porque os outros times ainda fizeram o favor, o CN tá ajudando a gente, pô. Aí encontrei uma artezinha essa semana que o CN tava assim, pô, meu, tá fazendo minha parte. Não, pior que é verdade. Porque agora já não tá mais como segunda. O Flamengo ganhou, né? São Paulo tem perdido essa liderança já, cara. É, verdade. Foi sorte. É. E o negócio do Daniel Alves, cara, o que acontece? Além dele não falar, a hora que ele tem que falar, que eu concordo com vocês, de falar sério, né, na hora que perde, e dá cara a tapa, ele ainda vai na rede social e faz muita ironia, cara. Não sei se vocês acompanham ele em rede social. Sim, sim. Eu acompanho, sim. Não é muito irônico? Eu acho assim, ó, eu acho que você pode falar quando você demonstra em campo. Se você não tá demonstrando em campo, fica quietinho e seja humilde em frente às câmeras, é a minha opinião. Eu acho que ele é bastante irônico, porque a gente fala assim, com base, né, e a gente fala que a gente acha que tem que melhorar. Mas tem muito corneta também, né, cara? Os caras que xingam pra caramba. Tem. Pô, na rede social é complicado. A Camila é digital, influencer, ela tá ligada. Tem muito hater aí que é complicado, cara. Então, eu acho que ele mais quer falar com esses caras do que até com a truqueira. Camila em si esportiva, né? Galera do esporte, é. Ô, cara, eu queria pegar esse gancho do que o Caio falou, que foi bem legal, e te perguntar o seguinte, ó. Você, sendo mulher, e quando você fala de futebol, fala de alguma coisa, você sofre muita discriminação na rede social? Porque a gente sabe que tem ainda muito cara que, meu, por ser mulher dando opinião, já dá aquelas opiniões. Eu sempre sofri, antigamente eu não sabia que era bullying isso, né? Mas eu já sofria bullying quando eu jogava. Eu lembro isso no fundamental, no ensino médio, por sempre jogar bola. Mas eu sempre fui muito assim, de personalidade. Nunca deixei de fazer algo que os outros estão falando, sabe? Incomoda, incomoda, é chato. Uma galera é infeliz, né, que não tem o que fazer. Mas, como eu gosto de ler e ver, eu sigo muita gente do futebol. Até sigo caras, assim, que não são São Paulinos, porque eu gosto de ver a opinião deles sobre e tal, até por discordar. Não sigo o Neto, também seria um muito, né, gente? Seria um demais, até. Pior que até que o Neto tá numa melhor fase, cara. Nem tô vendo ele, nem tô assistindo mais dele. Juro, juro. A pandemia fez isso com ele? Meu Deus! O mundo está acabando. Ele fala umas verdades, né? É, o Neto melhorou muito, cara. Não, não, mas ele ainda enche bem o saco, hein, velho? Nessa fase do São Paulo, ele pegou bem no pé do São Paulo. Mas ele é muito personagem, Marcinho. Me julguem, mas eu vou ver que o Casagrande comentar jogo, gente, principalmente do São Paulo. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Ó, se você conhece um São Paulino que gosta do Casagrande... Não é São Paulino. Muito claro, velho. Não tem. Ai, me dá sono. Prefiro ver pelo Instagram do São Paulo e fico lá vendo gol, não sei o quê. Porque, meu, chega uma hora que canta. Mas o Neto é mais personagem. É, pode ser. Vai por mim, vai por mim. Mas o Cazão é aquilo mesmo. O Cazão é aquilo mesmo. É. Pegando esse gancho do Marcinho. Mas você acha que por você ser mulher, falar de futebol, jogar futebol... Galera, deu umas cortadas em você nesses anos todos aí? Porque você sempre gostou de futebol, sempre falou, sempre foi para estádio, sempre vestiu a camisa do time. É dessas que vestem a camisa mesmo, Marcinho. Vai para rouca a camisa. Ah, aliás, depois tem que contar a história no Morumbi, hein? Não vamos esquecer. Não, mas já ouvi falar, nossa, meu, é menino que joga bola, é o Marcinho, não sei o quê, não sei o quê. Até porque, convém, gente, entre nós, é que eu jogava melhor que alguns meninos, entendeu? Então isso deixava ele... E tem um machismo também. Melhor que eu, Gabriel, melhor que eu, Marcinho. Não, Marcinho, sério. Falando sério agora, sim. Mas você sabe que eu não estava nem pensando nesse sentido aí. Que foda, hein, meu? Não, já passei. Mas assim, eu acho que mudou muito. A Marta mudou muito isso para a gente também. A Marta trouxe uma visibilidade feminina dentro do esporte e do futebol absurda. A gente tem que agradecer muito o futebol dela. Eu estava lendo, acho que veio uma... Não sei se vocês viram, um dos temas do Enem, sobre por que o Neymar ganha mais e a Marta ganha menos. Tipo assim, ela até tendo mais... Tendo mais títulos que ele. Mais prêmio individual. E assim, a gente for olhar no cru, a gente fala, nossa, meu, que mundo é machista, tudo tal. Mas eu vi um texto muito legal hoje, que eu li, e falava assim, a visibilidade e a... E o marketing, eles estão maiores no masculino. Porque o que vende mais ingresso é no masculino. É receita, né? Você ganha devido a receita. Porque isso vem do machismo, sei lá, isso vem dos homens jogarem primeiro? Sim, pode ser. Ok. Então hoje, a visibilidade é maior quando você vai assistir um jogo homem jogando do que as meninas, certo? Então, o patrocínio vai ser mais forte dentro... É claro, se a visibilidade fosse maior feminina, acredito que ela ganharia igual ou mais. Ô, cara, quando a gente fala assim, eu gosto muito de comparar, não sei se faz sentido. Mas é legal essa visão da Camila como mulher, e ter a visão como mulher do futebol também como um negócio, né? Então, não, mas... Do business, né? Essa questão do negócio, quando fala que o homem ganha mais e a mulher menos, no futebol, se você pegar uma modelo, uma modelo já ganha mais uma modelo feminina do que uma masculina, né? Sim, ganha. No vôlei, talvez no vôlei seja igual, acredito. É, eu não sei. Os salários aí de vôlei. Então, assim, é mais o esporte, a vitrine. A vitrine masculina é que vai vender mais? Sim. Então, querendo ou não, vou ter que investir mais e pagar mais eles. É isso aí. Então, o vídeo é uma outra forma. Eu achei legal o texto. E pra corrigir até isso, acho que você tem que consumir mais futebol feminino, é isso, velho. É, mas eu posso falar, mas assim, eu fui pros Estados Unidos, o futebol feminino lá é mais forte do que aqui no Brasil. Lá, o que pega, lá o mundo para pro basquete. Sim. Entendeu? NFL, basquete, isso daí. Então, assim, é aquilo, né, meu? O que que tá vendendo mais? Demanda e... Ela foi na época que o Cacá jogava no Orlando City, ô Marcinho. Bons tempos, hein? Nossa. Pro Cacá. Não, eu ia falar, pra quem, cara, pálida? Bons tempos pra gente que não foi. O Cacá podia ter encerrado a carreira aqui no São Paulo. O São Paulo deve pro Orlando City até hoje, não deve? Não tem uma história dessa? O São Paulo deve dever até pra mim, cara, se bobear. A gente deve título, né? É, com certeza. Pelo menos um suor na cabeça deve, né? Mas legal, cara, a tua visão sobre a importância da mulher no esporte, mas tendo uma visão também de negócio também, né, Marcinho? Que é bem legal, é bem importante. É, o que o Marcinho falou. Acho que o Marcinho linkou uma coisa muito legal sobre qual esporte e o que. Por exemplo, tem esporte que a mulher ganha mais. Por exemplo, no tênis, as mulheres têm os mesmos patrocínios, é a mesma visão. Você vê isso também no vôlei, como eu falei, já no futebol não, porque já tem uma história de início muito masculino, muito masculino, que a mulher era taxada como muito máscula, não sei o quê, porque jogava futebol e não era isso. Era um esporte dedicado aos meninos, né? Assim como o skate, né? A gente vê a Buffoni aí ganhando o espaço dela, como mulher, ganhando vários títulos. Uma outra também, bem novinha agora, que tá ganhando vários mundiais, menina também. Então, assim, quanto mais títulos, mais você aparece, mais os patrocínios vão crescer. Com certeza. Boa. Boa, bem legal. Temo bem legal aí. É, é isso aí, gente. Vamos consumir futebol feminino também. É, meu, é a gente que se move, né? Tá passando na Band, passa o Campeonato Brasileiro Feminino na Band. Ah, e tem algumas leis aí. Tiremos a Marcinha no futebol no São Paulo. A Martinha, a Martinha, no São Paulo. Mas é muito caro, né, mano? Isso é louco. É, a Marta tava ganhando, eu acho que 350 mil euros ela ganha, né? É, ela ganha como se fosse equivalente a 150 mil. Reais, né? Por mês. É, não é assim. Mas a Marta, acho que tá em fim de carreira já também, né? Tá em fim de carreira, é fim de carreira, né? Assim como a Cristiane, que jogou no São Paulo, depois foi pro Santos e tal também, mas já pegou um fim de carreira. Não, cara, quando a Cristiane veio pro São Paulo, eu falei, pelo menos o feminino vai ganhar. Ela também não ganhou, perdeu. Não ganhou, mas eu assisti alguns jogos, cara. Eu assisti também, assisti por causa dela. Um nome às vezes atrai nossa atenção, velho. É, aqui é uma dona e a sola talvez não faça verão, né? Exato. É, e é continuidade, né? Mas eu assisti o São Paulo de Sissi. Acho que a Camila era nenenzinha ainda. Você lembra, Marcinho? Eu lembro. São Paulo teve uma jogadora, uma camisa 10, que chamava Sissi, jogava muita bola. No final da década de 90. São Paulo acho que foi o pioneiro no futebol feminino. É, eu acho que sim. E jogava tão bem que no São Paulo, pra variar, o dos meninos jogando mal, a torcida pedia, lembra, Marcinho, no estádio? Sempre assim. Sissi, pedia Sissi. É isso aí, que da hora, que legal. Show de bola. Era o que não peguei. É, era pra você, ela não era novinha ainda, né? Menina moça. Ô, Caio, fala pra mim, ídolo do São Paulo, seu maior ídolo, hein? Sêni. É o Sêni, ó. É mesmo, cara? Tá vendo? Mas assim, eu gosto de vários, assim. Eu acho que... Um que me marcou muito, que acho que tá junto com o Sêni ali... Quem? Só aqui, ó. Luiz. Vamos falar com o Luiz. Só aqui, ó. É, Marcinho. Putz. Ah, Luiz, eu conheci o Luiz Sabiano. Luiz, vou te chamar pra você aqui, ó. Pro canal dos caras aqui. Meu, certeza que vai participar. Nossa, esse aí, ó. Conheci ele na praia. Eu desmaio. Eu desmaio no primeiro dia. Eu não tenho condições psicológicas, também. Vamos ver isso. E queremos você aqui. Boa. Não, não. Vou falar. E assim, depois que eu conheci ele na praia, até dei um CD meu, que eu tinha na época. E assim, a esposa dele, a Ju, um beijo junto. Super falam comigo até hoje no Instagram. Gente boníssima, super humilde. Que legal. E aí, gente boa. E aí faz a gente gostar mais do jogador. Porque o cara é top também fora de campo, né, meu? Então... E a gente entrevistou o professor Pablo, cara. Que fez o rap dele. Pablo. Ah, é professor seu também, foi? De química, meu. Ele era meu. Era professor dela. Então, você deve ter visto a entrevista. O Pablo não deu o rap lá do Luiz Fabiano. E ele é rapper também, né? É. Ele cantou o rap do Luiz Fabiano que ele fez. Ah, que da hora. E aí que eu fui conhecer... Luiz Fabiano, eu passo por... Aí que eu fui conhecer a história do Luiz Fabiano, velho. Essa parte do voo. Um monte de coisa que eu não sabia. Muito louco, cara. Uma puta história de superação mesmo. É, do caralho. Mas eu acho que, assim, vamos supor, em campo, jogando, é Luiz Fabiano. E aí, no gol, é Senna que não tem como, né? O Senna. E no tipo, ele tem ido pro Flamengo, não? Ficou incomodado? Ficou triste? Pelo menos não foi pro Corinthians, né? Pelo menos. Nossa, eu acho que um clube rival, ele não vai assim, né? Ah, eu posso falar. O São Paulo não valorizou. Eu acho que não deu tempo pra ele. Ele chegou com boas estratégias aí. Tava montando o time legal. Aí vem de um, vem de outro. Ficar sem peça, fica difícil, né? Não, pior é isso. Desmontaram. Desmontaram o time. Desmontaram com ele lá. Porque a cara passa milagres. Vocês já pensaram, se o Rogério estivesse no São Paulo hoje, o Rogério ser de técnico e Muricy de diretor? Nossa. Um nojo, um nojo. Ah, seria legal, cara. Ia ser animal, né? Ela falou... Não, ela gostou, Marcinho. Um nojo positivamente, igual o... Não, um nojo, quer dizer, Marcinho, ela fez a metáfora. Quer dizer que ia ficar até chato, mas legal. É igual o... Fica mentido, quer dizer. É, o mais... Galera, pra quem não entendeu, pra você que não entendeu aí. O nojo é tipo assim, meu, você ia ficar muito mala. Ah, boa, boa. Desenha, porque eu me atrapalhei. Esse é o Márcio, meu Deus do céu, Marcinho. Não me derruba, Marcinho. Não é o Iberaldo Marques que fala, Caê, você é ridículo. Você é ridículo, é. Não, e quando ele fala isso, pessoal, muita gente destruía ele, cara, no Twitter. Tipo eu, que não entendia, né? Agora entendo. Agora entendo. Você é um nojo, Caê. Eu sou um nojo, né? E você é um ridículo, Márcio. Ô, Ca, o ídolo, assim, aquela pessoa na música que você, em primeiro lugar na música. Pode ser internacional? Não, qualquer um. Mariah. Mariah Carey pra mim. Mariah e a Whitney são as minhas referências sempre, desde pequena. Então quem seria a Mariah? Nada mal, hein? Nada mal. Ah, não. Tem bom gosto, né? E quem seria, então, a Mariah Whitney do futebol? De qualquer time. Que jogador que você viu jogar e falou, meu, joga demais. Pra mim, a Mariah é o Neymar. Ah! Neymar 7, hein? Neymar 7. Neymar 7. Agora eu tô com o Neymar 7. Neymar 7. O Marcinho. Não me julguem, gente. O Neymar já mandou um videozinho pra ela. Ih, caiu. Ih, caiu. Voltou, voltou. Caiu aí. Voltou, voltou, voltou. O Neymar já mandou um videozinho pra ela. Eu não tô vendo. Aí, foi. Ele é cara. Começou a falar do Neymar, caiu já a conexão dela. É verdade. Incrível. Acho que citaram me ligar aqui, por isso. Deve ser ele. Deve ser ele. Deve ser ele. Porque o Neymar já mandou um recadinho pra ela, Marcinho. Já. É. Volta aí depois. Vou colocar na edição aqui. Depois eu conto pra vocês. É coisa rápida. Ele tava numa loja. Minha amiga era vendedora dessa loja. Da Lugutã. E aí, ela sabia que eu era super, super fã dele. E cá, ele tá aqui. E aí, vou te mandar um video. Aí, fez. Camila. Um beijo. Ah, é. Você viu, Marcinho? Vamos colocar na edição aqui. O Neymar. É. O Neymar. Vou botar o Neymar aqui. É verdade, né? Ah, legal. Boa. Então, a Mayara é o Neymar e a Whitney. A Whitney é a Cristiano, né? Ah, CRC. Bom gosto a menina tem, hein? Cristiano. Porque ele é o cara, né, gente? É for nada. Sim. Não é o Messi. Não é o Messi. Ah, eu gosto muito do jogo do Cristiano, cara. Eu gosto, assim. Gosto. Eu acho que ele, sei lá, mais versátil. Bate, pênalti, falta e faz gol de longe, de perto. Sei lá. O Messi também gosta do Messi, também. Mas a gente pode gostar dos dois, né? Essas rivalidades eu acho tão bestas. É. Não é, não? É. São dois gêneros. Eu acho que vende, né, Martinho? A rivalidade vende. É que, pra mim, o Neymar, ele só não é o Whitney. Porque eu falo o Whitney um pouquinho mais acima da Maraia. Porque ele ainda tem que aprender algumas coisas fora de campo. Pra ele ser o melhor do mundo, assim. É como se sabe que você quer puxar a orelha do seu amigo. Pô, Neymar, ele faz isso, meu. Não sei o quê. Eu passo isso com o Marcio. E eu acho que falta, sabe? Porque eu acho o Neymar muito, mas muito bom, cara. Se ele usar isso fora de campo também, ele vai ser o melhor do mundo seguido. Cara, e pior que hoje... Imagina o Neymar com a ambição do CR7. Nossa. Onde que ele tinha chegado, cara? É. Eu vou te falar. É isso que eu tô falando. É polêmico o que eu vou falar. Hoje eu tava no Twitter e fizeram uma edição dos dribles do Neymar e dos dribles do Gaúcho. Sim. Eu tô pra falar que o Neymar tem mais habilidade que ele no drible 1x1, velho. É, tem. Te juro. Você acredita, Marcinho? Cara, eu tenho uma recordação do Ronaldinho Gaúcho daquela fase do Barcelona, velho. Que toda vez... Eu não sei se tinha menos internet. Eu não lembro. Que eu via mais na TV. Toda vez o Jornal Nacional passava um lance dele, tá ligado? O Ronaldinho Gaúcho. Então, pra mim, eu tenho um negócio do Ronaldinho Gaúcho, assim, cara, que eu achava ele muito, muito genial. Não, muito genial, mas assim, o Neymar... Não, eu tô falando no 1x1, tá? No drible ali, no 1x1. Não aquele meia que dribla e tal. Eu falo no 1x1 ali, no marcador e no atacante. Cara, tem lance do Neymar que eu nunca vi hoje numa edição, cara. No campeonato espanhol, no Barça. Meu Deus, cara. Meu Deus. O cara é fera demais. Não, e o Neymar, eu acho ele mais completo que o Ronaldinho Gaúcho, tá, cara? Porque eu acho que o Ronaldinho Gaúcho, ele era muito mágico, assim, ele encantava o futebol dele, né? Mas o Neymar, velho, ele faz tudo muito bem. A visão de jogo dele é muito boa, ele finaliza bem. Ele, cara, vai pra cima, ele desequilibra no 1x1. Todos os fundamentos do cara são bons, né? É incrível. É, todos. São muito bons. São muito bons. Não tem o que falar. É o fofo, né, gente? Não posso? E, cara, você lembra a primeira vez, voltando agora pro Tricolor, que você foi no Morumbi, que você não esquece? Você lembra? Putz. Ah, acho que eu lembro, mas eu não sei com quem o São Paulo jogou, não estou lembrada. Mas eu lembro que eu cheguei, foi na arquibancada, não foi daquelas cobertinhas, foi a... É, você vai de arquibancada. O Márcio, ele vai de enumerada, é... Eu lembro, eu fui de arquibancada. Eu lembro que quando eu cheguei e vi aquele campo gigantesco, foi, nossa, meu, foi mágico. Nossa, que tamanho disso, tal, visto pela televisão. Uma sensação muito boa. Mas o Morumbi... Mas é legal isso, o Morumbi impressiona mesmo, né, cara? O tamanho do Morumbi impressiona. Impressiona. Você vai no Paquembu, eu fui também no Palestra Itália antes da reforma, tá ligado? Também fui, também já fui. Não é aqui, quando você entra no Morumbi, você fala, cacete, velho, olha isso aqui, é fudido. É grande, né? É. O gigante de concreto, né? Olha só, que beleza. Eu lembro uma história, uma vez, a gente foi pro estádio, a Camila levou um amigo dela, que era corintiano, cara. O Rodrigo, o Rodrigo. Não, a gente, pô, a gente vai pro estádio. A família inteira foi pro estádio. Aí tinha um amigo dela, tava em casa, aí falou, pô, 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 tá aqui, quer ir pra gente? Tipo, ele foi visitar, eu acho, né? Vamos pra gente, foi. Chegou lá o São Paulo fazendo um, dois, cara. Três gols, o moleque não comemorava. Ficava quietinho. Aí chegou no terceiro gol, um cara atrás dele botou a mãozinha assim, ó. Tipo no Lelo, quando o Lelo vai com a gente, nos caras. Amigão, não vai comemorar, não, amigão? Aconteceu isso mesmo? Aconteceu. Ai, que nervoso. O quarto gol do São Paulo, ele faltou da volta olímpica. Tanto que ele comemorou de medo dos garotos com a ele. Da hora. Meu Deus. Ah, mas esporte, meu, assim, eu não gosto quando eu vejo essa guerra, sabe? Tipo, a gente zoa, tal, tudo, mas... Eu acho que esporte tem que ser uma coisa divertida, tem que ser... Onde a gente consegue descansar um pouco num mundo tão incerto, tão cheio de coisa ruim que tem acontecido. O esporte deve ser uma coisa, assim, uma competição saudável, sabe? Mas... Nós temos que ter adversários e não inimigos, né? Exato. Não sei se vocês, mas eu cheguei aí na numerada, na arquibancada não, mas nas numeradas no Morumbi, com torcida mista, entendeu? Tinha corinthian, fui assistir um São Paulo e Corinthians com corinthianos juntos. Também, também. Fui assistir São Paulo e Palmeiras com palmeirense juntos. Ah, eu nunca, gente. Eu lembro que eu fui com o meu irmão, cara, no Morumbi. Eu peguei... Eu peguei várias... A vida inteira, na verdade, peguei torcida mista, cara. Sem problema algum. Exatamente. E agora a gente chegou nesse ponto de nem poder e torcida adversária pro estádio. Quer dizer, somos uns animais, né? A verdade é, tipo, a humanidade falhou, né, cara? Falhamos. Falhamos. Falhamos, erramos e falhamos. Infelizmente, né? Enfim. Então vamos lá, seguimos o jogo. Mas e aí? Vamos pra uma seleção, Marcinho? O que você acha? Tá com a seleção na ponta da língua? Ah, tô aqui. O nome que eu anotei, né, galera? Isso. Alguns mitos aí que eu acho muito bons em São Paulo, atletas que eu gosto muito. Ao decorrer da minha vida. Esse time... Esse seu time, cara? Você é campeão brasileiro? Nossa, brincando. Brincando. Mas assim, eu não vou falar na ordem, gente. Tipo, ah, zagueiro e tal. Mas vou colocar uma galera. Daí vocês falam aí, tá? Você que manda. Você que manda. No gol quem? No gol quem? É um mito. Se dão. O mito. Se dão. Jamais, jamais. Lamão Delface, não. Lamão Delface é outro, né? É... O Bernão da massa. Vamos lá. Sene. Boa. Aí eu gosto... Miranda. Aita, zagueiro. Sabe que o Miranda também foi o zagueiro escolhido pelo professor Pablo. Ah, é? É. Escolheu Miranda e Dario Pereira. Um abraço pro Pablão aí. Boa. Lugano? Lugano. Boa. Boa, zaga. Zaga é campeã brasileira, cara. Meu Deus do céu. Nossa, que cagada. Arboleda. Ih, aí foi três zagueirão? Aí foi pro... Aí vai 3-5-2. É tipo o Muricy. Não, mas assim, tô falando três caras que... Eu teria um no banco, né, gente? Vai aqui um... Ah, entendi, entendi. Vai além. Tá certo. É, entendi. É, Arboleda entrou na seleção de todos os tempos, tá vendo? É, a gente tem Casemiro, né, gente? Puta, baita volante, hein? Nossa, olha, eu acho que é a primeira pessoa que lembra do Casemiro, hein? Ah, ninguém lembrava do Casemiro, boa. Nossa, ótima lembrança. Casemiro, pelo amor de Deus. Pra mim, o Meio é, eu acho que um dos melhores aí do mundo. Verdade. Nossa, joga demais. Muito, muito. Meu, capuava, hein, Caí? Ô, Casemiro... Começou aqui em Cotia, hein? É, meio de em Cotia, Casemiro. Meio de em Cotia aqui. O Caí fala que tomava umas com o Casemiro, que era a minha... Não, mas o Casemiro já foi na minha igreja, cara. O Caí falou que pegou o Casemiro no colo. Também não. O Rô, meu primo, deve ter pego quando levou ele de carona embora. Nossa, é verdade. Mas ele já foi lá, ele é um molecado de Cotia, todo... Os seteiros de Cotia ficavam meio perto da minha casa, Marcinho. É, da hora. É, da hora. Ó, então a gente tem lá. Vai lá, Caio. A gente tem Lugano, a gente tem Miranda, Casemiro, Lucas. Ah, é ótimo o nome. Luqueta. Eu tenho saudade do Lucas, sabia? Lugano rápido, trazia velocidade pro São Paulo. Falta hoje um cara rápido. Falta muito. Seja ao mesmo tempo habilidoso. Não temos, tá? Cara, a gente não tem nenhum jogador assim. Não temos, não temos. O Lucas é aquele cara que subiu pro profissional, pegou a camisa e jogou, velho. Jogou, jogou. Incrível. Meu, rápido, rápido, chute seco, sempre gol, chute de longe, meu. Falta um cara desse não jogar. Não, os jogadores de hoje ficam três anos no profissional e ninguém põe pra jogar os caras, velho. É. Entendo isso, gente. Verdade. O Lucas subiu, jogou, né, meu? O Lucas é diferente, né? O Lucas deu o nosso último título, né, cara? Eu tava vendo esses dias a imagem do Rogério dando a taça pra ele levantar. Eu achei uma das cenas... É que o Rogério e o São Paulo, a mídia não gostam muito da gente. Nem do Rogério, nem do São Paulo. Porque o ato pro Rogério... Nem de você, Lucas. Não, nem da gente, não. Mas o ato do Rogério pro Lucas é um dos atos mais bonitos que eu já vi no esporte, cara. Foi bonito, né? Quando você coloca a braçadeira em outro cara que tá indo embora pra ele erguer a taça. Porra, é muito bonito, cara. É muito bonito. Legal, né? Resposta. Muito legal. Vai lá, Ká. Bom, vamos lá. Falei agora do Lucas, né? Falou. Fabigou, Luiz Fabiano. Fabuloso. Tô fã, né, cara? Eu também sou. Fabiano, aqui no Santo. Já fez o gritinho. Mas só pegando um adendo do Luiz Fabiano, cara. Talvez ele volte pro São Paulo pra encerrar a carreira. Luiz? É. Ele já tá treinando, você viu? É, começou a treinar. Luiz Fabiano, você acha que dá pra ele jogar algumas partidas oficiais ou o São Paulo só faria um jogo de despedida pra ele? Daria pelo leque que nós temos aí, né? Um leque que você ganha, 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 não vejo algum jogando com amor. Então, assim, ele parado na área, só tocar pra ele e fazer o gol. É, né? Você acha que ele ia fazer mais que o Pablo, é isso? Nossa. Opa, alguém ligou de novo, voltou, voltou. Voltou. Ele ia ser mais útil que o Pablo no elenco, é isso? Minha certeza, gente. Ô, 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 Marcinho, por que que veio até hoje? E foi caro, hein? Caro. Caro, velho. Mais caro da história. E foi caro, hein, meu? Tá caindo aqui, ó. Tô com o celular pessoal. É, você viu? Falou do Pablo, deu umas caídas também, é? É. Dentro do jogador que fala, cai a conexão. Nossa, o Pablo, eu olho pra ele, dá sono. Não sei por quê. Nossa. Meu Deus. Vamos lá, Dagoberto. Uou. Gente, Dagoberto, velho. Cara, é um jogador que eu gostava também dele, sabia? Eu gostava do Dagoberto, meu. Ah, pra mim é ídolo. Podem me criticar, velho. É ídolo o Dagoberto. Pra mim também, pra mim é. Porra. Quem quis voltar pro São Paulo e encerrar a carreira, não deixaram, hein? Triste. Ué, diz que o Danilo... Sério? Pois, hein. Depois a gente ficou puto com o Danilo, né? Mas diz que ele procurou o São Paulo pra voltar e não fizeram também. É, isso aí. Porque diz que o Danilo é São Paulino, né? É. Dagoberto. Era bom. E o outro cara que, meu, eu lembro, viu? Tudo bem que faz um tempinho, mas eu lembro jogando e dava gosto. É o França, cara. Eu gostava muito. Nossa, grande França. França jogava muita bola. Françoaldo Senna jogava muita bola. E o França é outro São Paulino, hein, velho. Ele é muito. Ele é outro São Paulo. É da hora demais. E ele corneta, hein, quando o São Paulo perde. É tipo Ceci. Tem que cornetar, meu. Aliás, França, queremos ver você aqui também, hein? Direto do Japão, hein? Japão. Boa. E aí, cara? Eu coloquei o Brenner. Eu gosto do jogo do Brenner. Eu acho que o Brenner não vai durar muito no São Paulo. Ele é mais atual. Acredito que daqui a pouco ele tá na Europa já. Porque, assim, é diferenciado pelo time que a gente tem. Coloquei a Luiz, o Chulapa, né, meu? Grande, Luiz. Grande, Chulapê. Tem... Mas ele com o Danone, né? Ou não? Com o Danone. Ele sempre com o Danone. Não tem como. Inseparável. Ele, o Danone... Ó, o Brenner. Só voltando no Brenner. O Brenner tá fazendo uma grande temporada, eu acho. Se bem que os últimos jogos não tão bons. Caiu muito, né? Mas também, Marcinho, a bola não chega mais pro Brenner, cara. Mas eu se fosse empresário... É, não chega. Não chega. Mas eu se fosse empresário do Brenner, eu vendia o quanto antes, cara. Porque eu acho que é a melhor fase dele. Eu não acho que ele vai repetir isso. É, também acho. 17 jogos, ele fazendo gol atrás do gol. Aí sai o Luciano, aí o nosso... Opa. Tá caindo de novo aqui? Voltou. Voltou, voltou. Aí nosso crazy técnico, sei lá o que acontece. Tem uma carinha meio de bebo, não tem? Tadinho. Não sei, porque eu olho pra ele e parece que ele acordou agora. É, acordou agora. É, acordou agora. Porque o cabelinho esteve desarrumado, né? Ah, galera. Já deu 11 aí, meu. Acho que é por aí. Esse tipo parece da FIFA, hein? É só de volante nosso querido Casimiro, atacante, no gol Rogério Senna. Ah, eu coloquei o Dani Alves, não me julguem. Acabei de falar mal dele, mas o que eu gosto do Dani, meu, eu acho que às vezes falta alguém que pensa como ele. Por isso que às vezes ele fica... Porque na Europa, por que que ele... Pode ser mesmo, pode ser mesmo. Às vezes é tipo o Ganso e o Neymar. O Neymar sempre pensava. Opa! Olha. Olha a camisa. Mas faz sentido. Olha a camisa que eu tô hoje aqui, ó. Cês tão vendo? P.H. Ganso. P.H. Ganso. Cara, eu adoro o Ganso. Gostava muito do Ganso. Eu acho o Ganso muito inteligente. Aquele cara que, ó... Eu adoro o Ganso. Ele serve, né? Muito bem. E ele fez um pouco isso no São Paulo também, né? Lembrando aí do Ganso também. Mas é verdade o que você falou. Às vezes o cara precisa dos caras que entendem a velocidade de raciocínio dele, né? Por isso que ele jogava muito bem na Europa. Eu acho que é isso. Não tem um cara que tá pensando o que ele tá pensando, eu acho. Pode ser mesmo. Por isso que às vezes ele fica, pô, vou jogar ali e o cara não entendeu e enfim. Ele fica bravo quando isso acontece. No jogo de ontem, ele jogou uma bola, acho que pro Pabllo, cara. Foi. E o Pabllo não dominou, né? Não dominou, você viu? Era uma bola fácil. Ele ficou puto, cara. Então. Se o Neymar domina essa bola, é gol. Não, mas eu penso igual a Camila também, viu, Marcinha? Porque o Ganso... Mas, ó, foi uma grande análise fora da caixinha, velho. É verdade. Porque eu não tinha parado pra pensar isso, não. Mas faz muito sentido. É porque, assim, às vezes você tem uma grande joia, só que você não tem ali uma composição certa pra valorizar aquela joia, entendeu? Então, assim, eu acho que o Dani joga muito. Ele pensa fora da caixa pela experiência e anos que ele teve na Europa. Agora, se não tem alguém ali, pelo menos parecido... Agora, põe o Lucas e o Dani Alves. Porra! Nossa! Porque ele olha pra frente e ele vê o Pabllo. Olha pro lado e vê o Reinaldo. Vê o Reinaldo. É difícil, né? Eu imagino. Eu sei. Porra, eu tava demorando pra gente falar mal do Reinaldo. Mas eu tô gostando, Caio. Vai. Relaxa. Relaxa, Marcinha. Eu tô no programa. Eu tô aqui. Eu vou falar. Relaxa. Tô tranquilo. Cinco episódios que te lembrou de falar mal do Reinaldo. É lógico. Não, tá certo. Não, mas eu concordo com a Camila muito, cara. E eu acho que o Ganso sofria esse preconceito quando jogava bola. Eu acho que ele também pensava além. Eu acho que até o próprio Neymar, na seleção, ou em alguns clubes, ele pensa além dos caras, velho. Porque são caras com futebol muito avançado. Muito avançado. É cara que tem muito dom do futebol. Então, se o time não tiver... É como se você tivesse uma Ferrari todos os dias depois de dar sua fusca. Entendeu? É a vivência. Ele já tá acostumado com o motor ali e tal. Aí você pega um carro meio menos... Entendeu? Meio mais ameno. Melhor por isso, que eu nunca nem experimentei uma Ferrari. Porque depois eu vou me desanimar com o carro. Não vou me acostumar mais, né, Marcinho? Você é feliz, é verdade. Tá certo. Fechou, cara. Boa. Só jogador... Só craque, meu. Só jogador aí que pode estar em qualquer seleção. Boa. Show de bola. Agora vem música. É isso? Bora. Opa. Ô, louco, Marcinho. Olha a viola ali. Meu, eu não sou violonista igual o meu irmão, tá? Só pra mim. O meu irmão é guitarrista, ele toca qualquer coisa. Eu dou aquela famosa arranhada. Show. Ah, mas relaxa. O Pablo não é atacante, tá com a 9 do nosso time. É? Tá tranquila. Eu vou cantar uma música que eu acho que nos dias atuais eu acho que ela fala bastante. E sobre a gente valorizar aí as pequenas coisas, que a gente possa valorizar a torcida, valorizar os momentos aí que a gente tem com a nossa família assistindo futebol, em frente à TV, eu acho que é mais importante. Boa. Vai dar sorte, vai dar sorte. Mas acho que a gente tem que curtir a jornada, né? Vai dar sorte pra gente essa musiquinha aí e esse papo com você. Show de bola. Aê! Aê! Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar. Jesus, se paciente como era Jesus, eu quero dar valor até o capão do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia com geração, de costa pro escuro, de frente pra luz, de frente pra luz, de frente pra luz, de frente pra luz, de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer... E não é fácil, né, Tricolor? Não é fácil. Tricolor também não tá sendo fácil. Nossa. Na boa. Eu fiquei emocionado, velho, porque... Porra, velho. Tô com a minha avó no hospital, tá ligado? Putz, cara. É, essa música me pegou. Valeu. É. Boa, boa. Um beijo pra minha avó aqui. Beijo pro avô do Marcinho aí. Saúde. Como ela chama? Conceição. Conceição. Que Deus possa visitá-la agora aí. É, eu tenho certeza. Meu, eu sou um milagre, né? Aqui, se a gente for contar a história, a gente fica até amanhã. Mas, meu, eu fui desenganada pela medicina. E eu sei o quanto Deus é poderoso pra fazer aí muito, muito mais. E essa música aí que posso tocar nos corações de Tricolores, não Tricolores. Porque aqui o canal é aberto pra todo mundo, tenho certeza, que gosta de futebol. E que a gente possa valorizar isso, sabe? Ficar sentado na TV, assistindo futebol com a nossa família. Isso é o mais importante. Acho que o cenário que a gente tá passando tá mostrando que o que importa é mais ser e quem do que ter, né? Então, é isso aí. Pô, legal, cara. Legal. Pô, boa mensagem. Parabéns. Pô, bela mensagem. Um beijo pro avô do Marcinho aí. Vai dar tudo certo. Tudo certo. Saúde pra ela. Show de bola. Valeu, cara. Valeu, cara. Pela participação. Foi muito legal. Muito legal mesmo. Obrigado, mano. Valeu aí. Gente, me perguntou se falei alguma coisa. Nada a ver, tá? Mas você vai ver essa camisa aqui. Sofredora? Sofredora. Mas sempre São Paulina. Sobre a história lá, Caí, deixa quieto e nem fala. Qual a história que eu já esqueci? Tentaram doutrinar ela. Camila, vou falar essa história aqui. Ah, é, falou essa história. Vou contar o podre. Vou contar o podre rapidinho aqui. A Mira sempre jogou bola, craque do time, a 10 do time da seleção do colégio. O técnico dela era muito corintiano. Muito, muito, muito. E eu era muito fã dele porque ele nunca me deixava no banco. Podia estar pior na fase. É, foi na fase. Me colocava com o titular. É, e o cara é muito gente boa mesmo. Puta, puta saudade dele também. Hoje mora no céu. E mora no céu. Foi meu técnico e depois foi o técnico dela. E assim, o cara é muito gente boa. E ela era corintiana doente e me doutrinou ela, cara. Não, vai virar corintiana, corintiana. Chegou uma época em casa que ela falou, não, eu acho que vai ser corintiana. Pequenininha, baixinha, baixinha. Oh, meu Deus. Tipo a Valentina, assim. As mais companhias que compram os bolsos com os clubes. É. Mas aí, graças a Deus, Marcinha, não deu certo. E voltou pro caminho certo. Voltou pro caminho da luz. Mas cheguei a usar camiseta. Tem uma foto que me mandaram semana passada. Eu posso usar camiseta. Mas, meu, é criança. Criança não sabe muito bem das coisas. Não, mas esse tipo de foto tem que sumir. Igual a... Quem foi? O Pelé comprou todas as revistas da Xuxa, né? A Xuxa. Isso aí tem que sumir com isso. O Roberto Carlos comprou todas as biografias dele. É tipo essas coisas. Ninguém sabe de nada. Show de boca. Mas show, Caio. Obrigado aí, meu, pelo papo. Gente, Marcinho, Caio, obrigado pelo convite. Falar um pouco de futebol, que é muito gostoso. Dá até uma relaxada aí. Apesar que não tá relaxando muito dentro de campo quando eu assisto. Mas... Por isso que a gente ama os amigos. Pra dar pra falar mal do São Paulo aqui e desestressar. Pra fechar, vamos só fazer os pitacos do próximo jogo aí. Vamos lá. Que resultado que vocês acham? Na caminheta. Começando com a K. Vai lá, K. São Paulo e Inter, quarta-feira em São Paulo. Vamos lá. Eu acho que é magro, tá? 1x0, São Paulo. Lá em casa é obrigação. Tá lindo, tá lindo. Opa. Opa, 1x0 pra é goleada. É. Pra mim, 1x0. O que você acha? O que dá? O que você acha, Marcinho? Puta, cara. Eu tô bem... Eu acho que vai empatar esse jogo aí, velho. Eu também. 1x1. Eu vou no 1x1. Você vai igual a 1? É. Eu vou em 0x0. Agora vamos torcer pra nós dois errarmos e pra cá acertar. E a caminheta está certa. É isso aí. Com certeza. Boa de fato. Valeu. Ô, Ká. Oi. Fala suas redes sociais, né, pessoal. Quer te seguir? Onde você tá? O que você tá fazendo? Gente, eu assim, mexo bastante no Instagram. Tem bastante conteúdo lá. Então, eu falo um pouquinho de música, de esporte também, de treino, dieta. É arroba Camila Tomazoli, oficial. Camila com K, Tomazoli com dois Ls, oficial. Camila no Twitter é Camila Tomazoli. Meu canal no YouTube é Camila Tomazoli. Então, por Camila Tomazoli, vocês vão achar aí bastante coisa. Beleza. E eu vou colocar aqui na descrição, galera, todos os links. Por favor, segue lá. Boa. Boa. Show. Valeu, galerinha. Obrigado. Valeu, Ká. Valeu, Marcinho. Valeu por hoje, gente.